Olha lá, a área do Corvac, Toboco. Vai acontecer. É, o bicho vai pegar. Olha, o Influx preferiu deixar o Shen aberto do que dar o Sreal pro Ryuga. Momentos e momentos, né, como a gente fala. Assim, o Shen é muito fácil de ser, assim, pisoteado no top. Se ele for top, lógico. Muito fácil. É, eu espero. Pode ir de jungle, né, então. Tem muitos champions que batem muito no Shen. O Yorick acaba com ele. Assim, muito, muito. Não dá nem pro Shen nem clica. Champions que puxam rápido são muito bons contra o Shen. Tu reparou que faz um tempinho que a gente não narra a Yorick, cara? Na verdade, a Yorick foi nerfada, né? Mas ele continua muito bom. Mesmo assim, tá louco? A Yorick é um champion. Assim, ele foi nerfado e agora ele tá ok, sabe? Agora ele tá, tipo, equilibrado. Acho que finalmente a Riot acertou a mão. Mas ele continua muito forte. Muito forte mesmo. Tô bom com o Dança Ganga Style. Eu dancei, galera. Dancei semana passada. Tá aqui no replay. Ó, e teremos, pelo visto, um Nunu suporte. Vamos ver com quem? Com o Jax. Jax de novo, a gente, no primeiro jogo, a gente viu o Nunu e Jax. Muito, muito bom mesmo. Desculpa te interromper, cara, mas sou obrigado a entrar na campanha do... Do Melão. Cadê aqui? Galera, hashtag agora no chat. Melão, te dou um presto barb. Vamos lá, galera. Até eu estou na campanha. Já botei aí no chat. Vamos lá. Todo mundo... Eu não entendi agora. Todo mundo junto, galera. Melão, te dou um presto barb. Já dá um CTRL-C, CTRL-V ali no SVG Games. Quero ver a campanha. A Legião, galera. Quero ver a Legião aí. Eu não sei de quem foi a ideia, mas tô dentro da ideia, galera. Eu só tiro a barba sem pagar. Que nem o ganso lá, que o pessoal lá que faz a barba ganhando dinheiro. Eu sou assim. Não tiro minha barba. Dois milhões de reais. Olha isso. Só tem isso, velho. Só tem isso no chat. Só teve um combo break ali, que falou alguma coisa. A galera participa das campanhas, Melão. É. A galera lá na stream do Toboco TV falou que vai fazer cartaz, que vai fazer o Scamball lá na BGS. Eu vou fazer um cartaz pro Toboco também. Poxa. Olha, a quantidade de gente que já veio falar pra mim que vai fazer cartaz, vai faltar espaço pra tantos cartaz lá na BGS, velho. Eu vejo os outros eventos aí que tem nos Estados Unidos principalmente. Eles dão um cartaz já pras pessoas. Não sei se você já percebeu, Toboco. Não. Então, tipo, um bannerzinho. Aí o pessoal vai lá e escreve só. Tem assim, já tem o logotipo do evento, o logotipo do LOL, da Riot, enfim. Será melhor se tivesse, né? Ainda não pararam de fazer a X-Tag. Olha isso, cara. Olha o chat, velho. Não para. Melão te dá um Presto Barba, te dá um Presto Barba, te dá um Presto Barba. Que isso, velho. Não para mais. Pode me cuidar. Vou fazer uma coleção aqui de Presto Barba. Mas a Barba vai continuar aqui. Cara, é infinito. Então faz o seguinte, galera. Quem for na BGS me leva. Me leva de presente, então. Boa! Campanha. Levem o Presto Barba pra BGS pra dar pro Melão. Isso vai ser engraçado. Cara, galera. Olha a campanha que eu tô botando aqui agora. Levem o Presto Barba e depois o Melão vai gravar um vídeo com quantos Presto Barbas vocês deram, cara. E tu vai guardando, Melão. Lá no final dos quatro dias, tá? Tem que acumular os quatro dias. E tu traz todos no domingo de volta na caixa e a gente... Ah, pra mim que Presto Barba pode ser... Pra mim que Presto Barba é cortante, né? Bom, enfim. Seja discreto, Melão. Tu tem carro, Melão? Tu vem de carro? É. Na quinta-feira não, né? Rodízio. Odeio São Paulo. Tem rodízio. Tá, mas domingo tu vem de carro. Logicamente. Beleza, então, galera. Domingo o Melão vai trazer todos os Presto Barbas que vocês levarem pra ele. Eu tô falando sério, galera. E vou sortear. Ah, e não tem marca, tá? Pode trazer de qualquer marca Presto Barba. Mas tem que ser fechadinho. Tem que ser novo. Mac 3. Gilect Mac 3, vai. Não, não, não. Bota a mão no bolso. Pelo amor de Deus, né, Melão? Isso é caro, né? Pô, isso é coisa de... Caramba, caramba. Pô, isso é coisa de Playboy, velho. Tá Playboy, velho? De Playboy. Não sou Playboy, não. Melão é Playboy, galera. Mas, enfim. Vocês levam lá o Presto Barba e eu vou estar lá gerenciando a campanha. Quando eu tiver os intervalos de stream, eu vou estar lá. Você é o gerente da campanha. Melão, te dou um Presto Barba. Mas vamos lá, galera. Cheio de brincadeira. Ah, é só lembrar, pessoal. Quem for pra BGS, ó. Tô... Vem falar com a gente. Não fica... Não fica com vergonha. É, vamos conversar, bater papo. Que enquanto o Tobuco não estiver narrando e não estiver lá gravando as coisas, completamente aberto pra gente sentar e trocar uma ideia. Concordo contigo, Melão. Pelo amor de Deus. Não tenho vergonha de vir falar com a gente. A gente não é... A gente não é inalcançável. Vocês podem chegar a bater papo. Chega aí, Tobuco, beleza? Pode chegar lá como o brother. Daí, Tobuco, beleza, cara? Vou... Todo mundo é da galera. Melão Playboy. Melão Playboy. Mudou a campanha agora. Ô, deixa eu tirar o Samurai Spells aqui. Melão, vamos falar sério agora. Vamos falar sério. Beleza, então. Vamos lá. A gente tá falando sério. Mas, enfim. Falar sério sobre o jogo, né? Vamos lá, galera. Vamos falar do jogo agora, porque a gente tá aqui, né? Brincadeiras à parte. Eu gosto da BGL por causa disso, né? A gente tem essa liberdade de fazer essa brincadeira. Mas, enfim. A gente tá... Ó, pra galera que tá chugando agora. Esse confronto é o último, da Melhor de Três. Influxo tá do... Perdão. A RMA, que é a antiga Monomane, que tá do lado esquerdo da sua tela. E do lado direito tá o time da Influxo, que venceu o primeiro jogo. Então, a Influxo venceu o primeiro jogo. A Monomane, que é a RMA agora, venceu o segundo jogo. Tá 1x1. Quem venceu leva, né? Lembrando que quem... Esse jogo aqui, na verdade, agora... Essa partida em especial, como vai ser o desempate, tá valendo 250 reais. O time que ganha esse jogo leva 250 reais pra casa. A gente teve os bans por parte do time da RMA. Vane, Skarner e Jace. E por parte do time da Influxo, Cassiopeia, Star e Ezreal. Tá bem interessante, né, Melhor? Ezreal sendo banido. Mas, enfim. A gente já comenta daqui a pouco. É o Ryuga, né? O Ryuga é monstro de Ezreal. O time da RMA tá com Cork, Lee Sin, Sona, Shen e Ryze. Nessa ordem, a The Carry, Jungle, Support, Solo Top e o AP Mid. Ou enfim, Mid, né? Solo Mid, não sei se como foi. Desculpa, pessoal. O time da Influxo está com Maokai, Nunu... Desculpa, eu ia falar Catarina. Está com Tristana, Ari e Jax. Nessa ordem. Jungle, Support, AD Carry, Mid e Solo Top. Então, nós teremos aí um confronto bem interessante. Korvac vai com a sua área, né? O pessoal que acompanha aí sabe que Korvac joga bem de área. O banho da Cassiopeia foi direcionado ao Maô, né? O pessoal que acompanha também sabe que o Maô é um excepcional jogador de Cassiopeia. E eu tô achando interessante o bot lane, Tristana e Nunu contra Cork e Sona. O level 2 de Tristana e Nunu é muito forte, Tau Boku. Muito forte. A Tristana, até pra galera que acompanha, né? A Tristana, ela começa bem early. Cai um pouco no mid e cresce muito no late game. Olha, quando a gente diz early, assim... Até o level 3 ela tem muita potência de matar. É, o... Vamos dizer assim... Até não vamos nem falar early, então. O início do jogo mesmo, literalmente. O início do jogo dela é bom, ela cai um pouquinho no mid e sobe bastante no late. Não, o late game ela é... Eu não sei. Eu ainda tenho dúvida de saber qual que é a melhor AD Carry com os 6 itens. Se é a Tristana ou a Vayne. Porra, boa discussão, né? Nossa, porque... Assim, são coisas diferentes, né? São papéis diferentes que as duas exercem. A Vayne tem mais uma cara de assassino e tal. Enquanto que a Tristana fica com range monstruoso, com esteroide monstruoso, batendo muito e escapando de tudo. Exatamente. Mas o... O que eu não entendi, Tobol, é que a gente viu o RMA batendo o Skarner, né? E não banindo a área do Korvac. Sendo que na segunda partida o Skarner não foi banido e não foi picado por nenhum dos times, né? E o Skarner que é um excepcional de ângulo, principalmente no level 6, né? O level 6 é Flash mais Ult. Ele é bem... Ele tem um esteroide de Move Speed, ele faz os Shurelias pra ganhar mais Move Speed. Pode utilizar Mobility, pode comprar Mobility, então resumindo. É um excepcional de ângulo. Inclusive é o de ângulo que eu quero aprender a jogar agora, né? Porque nas minhas estrenas eu só jogo de mundo. Não sei se tu acompanha lá, Milão. Mas também, né... Eu visto que tá com 10 partidas de mundo no Skarner. Ah, eu... Os últimos 15 jogos de mundo eu ganhei 12. É uma coisa assim. Tá bem, galera. É isso, pessoal. A sala de paus do Tobol, ele tá ranked agora. Voltei, né? Voltei a ser ranked. Pra galera que acompanha, né? O Tobol, eu cheguei a 1135 de elo. E ontem na estreninha, eu fiz estreninha ontem à noite, né? Em jogando em ranked, peguei 1.274. Mas já fui 1.335, né? Meu topo é 1.335. Tô tentando voltar pro meu recorde agora. Mas vamos lá, meu. Cheguei, primeiro dia de low BR, eu cheguei nos 1.800, Tobolco. Sério? Fui parar na semana seguinte nos 1.450, mas tudo bem. Tamo voltando. Tudo beleza, né, Milão? Beleza. Faz parte. Ganhei 100 de elo no primeiro dia. Só jogando de suporte. Porque tava mais ok aí no matchmaking, né? Aí comecei a jogar de suporte contra o pessoal muito mais baixo que eu, aí não dava. Vai cair demais. Mas enfim, tamo voltando. Bom, vamos lá, Milão. Obrigado pelo Jace. Foi mais ou menos o Jace que me ajudou. Olha só, pessoal. A gente tem do lado esquerdo a sua tela, que tá vindo lá de baixo. O time azul é o time da RMA, como tá aí no seu placar. E do lado direito o time da Influx, que é o time vermelho. Que evidentemente começa na parte superior da sua tela ali, do minimapa. Bom, Milão, a gente até tá vendo uma movimentação... Assim, ó... Na verdade, de defesa aqui, né? O SP1 tá defendendo aqui de Nunu. O Malcai jogou um sap ali e acabou acertando. Acertou o Drek. Então eles sabem que tem pessoas ali. Mas eles não... É, eles respeitaram muito no level 1 dos três jogos, né? Foi muito respeitado. Eles sempre... Apesar de alguns invades que tiveram, sempre... Sempre... Defendendo com orde. Olha agora o... O Influx deixou a orde nos próprios espectros ali pra impedir. Olha agora, olha a tubula. Opa, vai rolar a invasão. Vai rolar a invasão. Korvac tinha iniciado aqui o Blue. Nossa, explodiu o Korvac. O Drek ainda gastou o flash ofensivo aqui. Ou foi o Sonic Wave mesmo? Foi o Sonic Wave. Foi o Sonic Wave. E o Runa matou no Ignite, né? Ele conseguiu pegar ali no Ignite. É, desculpa... Ah tá, tá certo. É o Korv que pegou o First Blood aqui. É, essa invasão ali nos 1,45 por ali é muito bom. Porque a chance de pegar o jogador que tá no mid dando list pro jungle é muito grande. Então foi o que a gente viu, né? Quando você tem CC ou quando tem, por exemplo, o Ryze no caso, o Morgana, a Nivea. É muito bom fazer isso que eles fizeram. Pega muito desprevenido mesmo. Bom, Meilão. Rolou o First Blood, a diferença de gold aí, por conta disso, foi pra 600, é porque teve os assists. Aliás, só o Shen não pegou assist, ele já tá lá no top. Inclusive o Kalec aqui levou um bom dan agora do Fox. Nessa troca aí de... É, só lembrando que assim, em relação ao assist, ela é 75% do valor da kill. Mas assist ela é dividida entre todo mundo que deu assist, né? Então, globalmente, o First Blood dá 400 de gold pra quem matou. E 233 de assist aí pra dividido ou pra uma pessoa só. Dividido pra uma pessoa só não, né? Dividido entre os que deram assist. Exatamente. Ou pra uma pessoa só. Ou pra uma pessoa só. Ô, Meilão, é só me corrigir se eu estiver errado. A Tristana tem a maior range do jogo no level 17 é o Kog'Maw e no level 18 é a Tristana, né? Em relação aos levels eu não tenho certeza. Pode ser isso. A gente pode dar uma olhada no LoL Week, mas o level 18 é o maior range. Essa é uma forma, olha aí. Você é com o W ativado, o Kog'Maw no level 17 tem a maior range. Depois a Tristana no 18 a passiva passa e ela consequentemente fica com a maior range do jogo. Mas, enfim, como você falou, a gente depois pode verificar no LoL Week. Até o pessoal do chat também provavelmente vai comentar. Olha o Fafenir aqui já. Vou jogar esse bot, o level 3, ó. E ele que tá de mau caio, né? Pode dar o root em cima do Kork ou da Sona. Parece que o Hyuga tem um Valkyrie ali, deixa eu não me olhada. Nossa, e não pôr. Não pôr Valkyrie, cara. Momento intenso aqui pro Hyuga. Vai ter que gastar o flash se pegar o root em cima dele. Ah, mas... Olha, eu particularmente acho muito estranho... Ah, ele tá guardado ali, ó, Tobô. A gente não viu, ó. Já tá guardado, eles sabiam. Sabiam. Exatamente, Meilão. Bem mencionado. Sabia. Bom, Meilão, o que que tu acha disso como suporte, cara? Eu normalmente, eu acho interessante você. Upar, às vezes, até o Valkyrie no level 2. Justamente pra fugir do gank level 2 que pode vir na sua lane, no seu bot. Pode upar level 1, sabe? É, Valkyrie é uma... Geralmente se upa level 1 ou 2 essas habilidades de escape, né? Pra... Agora no mid. É, eu tô vendo o bot aqui porque o Kallen e o Hyuga trocando um bom dano, cara. E depois tu fala o que aconteceu aí no mid, Meilão. O Drac, ele chegou... Não foi nem um gank, né? O Drac chegou... O Maô tá muito atrás, mas ele acertou o Sonic Wave no Korvac, pulou nele, deu um bom dano e recuou. Pra dar uma afogada ali pro Maô, que o Maô tava tomando bastante dano nas trocas com o Korvac. É, apesar disso, o Korvac tá 13 de CS contra 28 do Ryze. Mais que o Dobra aí pro Ryze, que é o jogador Maô. Ó, no momento... Vamos ver aqui o alcance do Korvac, que é em 50 e da Tristana, que é em 77. Então a Tristana já tá com mais alcance dos auto-atacos do que o Korvac. É, olha só aqui no top, o Fox sendo gankado ali pelo Maokai. Já levou o root, levou também o Q. O Solkaleck ainda leva ali a espadada na cabeça, mas tudo beleza. Vai ficar tudo beleza, o Fox já voltando base aqui. É, ninguém... Só o Fox acabou usando o Ghost, né? Mas fora esse, nem outra spell utilizada. Eu não sei se... Eu não sei... Acho que eles tinham potencial pra bater tanto, escolher um champion pra bater tanto nesse Shane no top. Não sei porque foram de jacks, Toboco. Porque como eu falei, qualquer champion que puxe muito a lane vai acabar prejudicando o Shane pelo seguinte. Após o momento que o Shane tiver level 6, ele vai usar o ultimate dele pra poder ajudar as outras lanes, né? Então, se tiver algum champion que puxa rápido contra ele, vai prejudicar muito o farm do Shane. Porque o Shane vai acabar perdendo muito o minion, né? E pode levar essa torre rápido, pode acabar com a lane phase do Shane. Então, o Shane, apesar de ajudar as outras lanes, o Shane vai ficar atrás de itens, né? Vai ficar sem farm. Então, o Yorick tava open, a gente não viu o Yorick. O Shane tava open, a gente não... O Shane não, desculpa. O Shogar. Tinha outras opções aí pra eles. Ah, o Jogar permaneceu a zero, né, meu irmão? Então, tudo sob controle. O Maul tá com blue, inclusive. O Ryze aí, que é uma metralhadora de skills, como o pessoal apelidou ele. Depois do rework. E o Korvac tá esperando aqui. Ele tá sem blue. Blue não voltou ainda. A gente tá vindo aqui, ó. Inclusive, tem uma ward, ó, do time da RMA. Vendo quando vai voltar esse blue. Olha a diferença de farm no mid, Toboco. É muito... Não, tá drástico, assim. Chega a ser drástico a diferença. E é um Ryze, né? Ryze é um dos champions mais chatos de farmar. Porque a animação do ataque do Ryze é muito ruim. Muito bem mesmo. E sabe o que é legal ter acontecido esse First Blood na stream, meu irmão? Porque olha o que a gente pode passar pra galera. Olha só, pessoal. O Korvac, que é a Ary, levou o First Blood. Olha como atrasou o farm dela em relação ao Ryze, cara, aquele First Blood. Olha, o Dreyak encontrou aqui o Fafnir. Ô, direct camera, vem cá. O Dreyak encontrou o Fafnir aqui. O Korvac tá ali na aproximação. Mas não. Vai recuar. Leva o Charm aqui, o Maul. Leva o dano ali também da orb. Nossa, e o Ryuga quase morrendo no bot, Tobacco. Exatamente. O Ryuga aqui quase morrendo. Mas, enfim. Tá vivaço aí. Permanece uma zero. O jogo é a diferença de Gold, meu irmão. Que começou com 600. Depois o First Blood já tá em 1k e meio, cara. Aliás, olha só. 1k e 600. Já tá subindo. Ó, o Dreyak foi pra cima e roubou o Blue. Dreyak roubou o Blue aqui. Olha, tem que banir o Lissin do Maul do Dreyak. Ele joga muito bem de Lissin. Nossa, ele vai levar o Root. O Maul tá aqui pra ajudar ele. Pra conseguir dar o dash ali. Mais o Shield. Fafnir ainda leva um dano interessante. Mas vai sair tudo sob controle lá no top. Não, na verdade, não. Só realmente tá pressionado ali na Torre o Fox. O Dreyak, ele é... Acho que o melhor jungle dele é o Lissin. O Lissin é muito... Sabendo, o Lissin bem jogado é muito bom. Porque ele tanto pode dar counter jungle. O gank dele é muito bom. Ele tem muito dano. Ele pode ser tank. Ele pode ser... Pode ir pro dano. Ele tem muitas opções. E no top, Toboco. O Kaleck tá com essa HP. Porque ele tomou uns 3 hits da Torre, assim. Errando o range dela, sabe? Ele ia farmar e entrava no range da Torre. Ia farmar e entrava no range da Torre. Tomou 3 hits da Torre. E vai morrer pro... Olha só o Kaleck, cara. Situação crítica aqui. Ele pode tomar um taunt. Um momento tenso pra ele. Mas ele tá voltando. Ele tá voltando. É, se o Fox estivesse com o Ignite... É, mas olha só. Olha quem tá subindo. O Dreyak tá subindo. Ah, mas ele vai ficar aqui pra roubar o head mesmo. Inclusive o Dreyak, cara. Fazendo um counter jungle impressionante, cara. Nesse jogo. Ele roubou o blue já. Roubou o head. Tá incomodando ali. Tá entrando, às vezes, pra pegar a Big Wraith. Ou, às vezes, até um double goles. Não sei se ele chegou até a passar ali pelos double goles. Mas, enfim, tá incomodando bastante o jungle do Fafnir. Fafnir, inclusive, tá level 5. Mas o Dreyak tá 6. Não, o Dreyak vai passar pro 7. Vamos dar uma olhada no Fafnir. Fafnir não tá nem na metade... É, o Fafnir não tá nem na metade do 5. Enquanto o Dreyak já tá 7. É, também tem que levar em consideração, né? A assistência da XP, bastante. Fora o... Eu roubou 2 buffs, né? Não é pouca coisa de XP. Eu tinha visto um comentário no... Ah, aqui, ó, galera. Olha só, o Dane... Ops, olha só o Maô aqui. Nossa, acabou errando o Charm, o Korvac. Até, tipo, ficou Charm em... Encanto. Ah, tá. Achei que tinha ficado... Enfim. Ficou em Encanto. O Charm em inglês, né, muito... Nesse contexto não é a mesma coisa, né, do que... Não, não, o Encanto tá correto. Também acho que o Encanto tá... Porque você, tipo... Ah, encantei o Champion pra vir pra cima de mim. Não, tá... Tá correto aí. Não, porque eu achei que... Enfim, a gente às vezes acha que faz aquela... Tenta achar que é igual, né? Só pra produzir. Enfim, Encanto, então. Olha só, vai pra cima aqui. Já autou o Korvac. O Korvac acabou errando o Charm novamente. Usou ali seu ult pra fugir agora. Counter Jungle em cima do Fafnir. O Fafnir já levou o Exaust. Dificilmente vai fugir. Só pra ver quem vai ficar com a kill. Ficou com o Fox. Fox ultou, só pra galera entender, né? Da onde apareceu esse Shen, Toboco. Fox ultou aqui na Teamfight. E acabou garantindo a kill, inclusive, né? Belo ult aí. Porque levou a kill. Mas ele acabou... Ele errou o Taunt ali no... 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 No Maokai. Né? No Fafnir. Mas ainda bem que o... Que o Draek tava por perto ali pra poder garantir essa kill. É, e não perdeu a torre, né? Então, realmente, se o Muti aí pro Shen foi show de bola. Aliás, a torre... A torre levou os primeiros danos agora, ó. Como eu falei, né? O... Olha no bot. É, o Kallen levou um bom dano ali. Tá com o Blood Boy em cima dele. E eu ainda quero falar sobre a hand, cara. O pessoal aqui trouxe pra nós. Ó, o Tui... Opa, olha. O Gank lá no top. O Draek tá indo pra cima. O Draek tá com o Red. Deu um pulo ali o Kallen. Vai conseguir sobreviver numa boa. O Kallen ainda sendo focado aqui. Mas não. O Ryuga teve que recuar. Levou ali o E do Espeon. Deixa eu dar uma olhada como é que ficou em... Olha só aqui no mid. O Korvac levou um belo dano. O Maul tá voltado. Deixa eu só pegar aqui o dano do E. Explosão do... Explosão do gelo? De gelo. Explosão de gelo. Quero falar aí pra galera em português. Explosão de gelo em cima do Ryuga. Olha só a bela lute da Sony encaixando em dois. Usos do Klins aqui pelo Kallen. Olha, o Espeon vai acabar morrendo no Ignite. Sim, morre no Ignite ali do Ryuga. Tá fugindo agora o Fafnir. Corre, Fafnir, senão você vai morrer. O Kallen aqui. Olha só o Kallen. Dá um pulo. Garante a kill em cima do ult. Kingsbane agora focando nele. Fecha ofensivo. E vai pegar aqui o Noke. Double kill pra Sony. Que jogada do Kingsbane. Mas ainda assim, 5x1 pro time da... Aliás, ainda assim não. 5x1 pro time da... O Kingsbane sem querer ele lutou também. E o Fafnir no mato. O Fafnir também ficou estunado ali pela Sony. Por isso que ele não conseguiu pular no Ryuga. Ou usar o ultimate dele pra diminuir um pouco do dano sofrido pelo Kallen. Ele também tomou esse ultimate ali no mato. Sem saber que ele tava lá. Então, belíssima jogada do Kingsbane. Ganhou essa teamfight sozinho. Aí rolou o dragão aqui, Belão. Rolou o dragão pro time da RMA. Tá, eu vou te pedir o tempo aqui, por favor. Volta aos 18h47. Ó, galera. Pra vocês que tem curiosidade. Que tão chegando aí no LoL. Querem entender como funcionam os objetivos globais. Que é o dragão e o barão. Como é que funciona, Toboco? Vou mandar aí pra vocês a resposta. Dragão ali nasce aos 2 minutos e 30 segundos. Opa, olha só. Opa, bola. Dejeilo, né? Isso mesmo. Explodiu aqui. Simplesmente Kingsbane. Ó, o que o Kingsbane fez de bonito ali na teamfight. Acabou morrendo aqui. O Espeão foi focado. O Drek teve que gastar o ult. O Maô também acabou ultando aqui. O Drek, aliás, ambos com o Blue. O Maô roubou, o Maô roubou o Blue. É, e o Kali tá indo pra cima aqui. Vamos ver se o Maô vai acabar morrendo. Chega agora o Korvac. Acerta um belo dano com a sua Orbe. Inclusive, voltou ali o True Damage. Levou o dano da True Damage na volta. E eles vão levar essa torre do Mid. Inclusive, essa é a primeira torre do jogo. Muito boa essa aqui pro Korvac. Ele tá muito... Olha o farm dele, Toboco. 35 atrás. É muita coisa. Então, essa aqui vai poder dar uma diminuída nessa diferença de Gold. Ele ainda tá um pouquinho atrás ali. A 600 de Gold atrás do Maô. Então, muito boa essa aqui pra ele. Foi pra pessoa certa. O Kali também pegou outra aqui ali, né? No Kingsbane. Então, influxo voltando pro jogo. Apesar da diferença de Gold tá em mais de 2k. Pegaram essa torre aí. Vai dar uma vantagem pra eles de controle de mapa. Essa torre do Mid. Que vai ser muito bom. E provavelmente eles pegaram o tempo deles. Eles têm uma noção do tempo do Dragão também. A gente pode ver o próximo Drag aí. Vai se voltar, né? Que a gente falou. Aos 18h47. Talvez a decisão aí desse Mid Game vai ser... Vai ser... Vai ser... Vai ser nesse próximo Dragão. Tá voltando lá o Barão e Dragão, galera. É... Dragão... Ele nasce aos 2h30. E a cada vez que ele for... A primeira vez que ele morrer, ele volta a cada 6 minutos. E o Barão nasce aos 15 minutos. E volta... É... Depois disso a cada 7 minutos. Olha o Korvac levando um belo burst aqui do Ryze. A Direct Camera me trolando lindamente. Vamos dar uma olhada lá no top. Kaleck aqui acabou trocando um Haraz ali com o Fox. Mas no final das contas, tudo só pro controle. Nossa, o Fox já tá grande. Olha o item dele. Já fechou o It's End, né? O limite da razão. Tá bem grande esse aqui. O que ele pegou ajudou muito. Ele também tá conseguindo acompanhar muito bem em farm, né? Tá com uma wave na frente do Kaleck. E o Kaleck já pegou o Red. Hum, esse Red agora vai atrapalhar o Fox, tô boco. É isso que eu ia comentar, Melon. O que é ruim pode ser pior, né? Olha a história aí da vida. Olha só, cara. O Fafnir gastou o Flash aqui, ó. Pra sobreviver contra o Lee Sin. Inclusive o Lee Sin, que é o Draek, com um double buff nesse momento. Deixa eu dar uma olhada. É, e resetou as do Rave. Só morreu uma pequena. Caiu a torre do bot. Olha só, cara. Caiu a torre do bot aqui. Hyuga e Kingsman levaram. Olha só, Valkyrie ofensivo do Hyuga. Só que o Hyuga tá sem mana, cara. Meio estranho. Apesar de que o Mal tá chegando. Mas, cara, não dá, velho. E olha só. O que nós havíamos falado, Melon. Aliás, o que você falou. Os merdes são os reos. Kaleck com o Red. Foi pra cima. Deu um dive no Shen. Vale a nota, né? O Shen que tem aí. Pode se utilizar do Taunt. Apesar de que a torre vai focar de qualquer forma, né? A partir do momento que você entrou no range da torre. Mas ele gruda, né? É, exatamente. Você gruda ali no Shen, né? Apesar de que o Jack tem que colar de qualquer forma. Tem que colar de qualquer forma, né? Melee. Enfim. Se dá um dive no Shen, você garante que o cara vai ficar grudado em você ali. Tomando todo dano da torre com o Stout. Olha só lá no mid. O Drek ultou no Korvac. Korvac também ultou ali. Acerta. Cara. Foi de novo. Esquisito, né? Tem alguma coisa errada, velho. Eu falei. Acerta o Charm. Fiquei com cara de tacho aqui. Agora sim. O Taunt no Fafnir e no Korvac. O Fafnir tá ultado ali. Agora sai da hora que ele tem o ult. Vamos ver se ele vai tentar sobreviver. Ele tá sem flash. Deu um olé aqui no Fox. Ainda assim não. Nossa. Garante aqui o em cima do Lee Sin com o ult. O Maor pega aqui o em cima dele. Cara. Que jogada do Fafnir. Salve de palmas para o Fafnir aí, galera. Pode dar um clap, clap, clap aí no chat. Mas ele acabou perdendo. Ele sabia que ia morrer, né? Mas vamos garantir um pouco a kill. Porque ele acabou perdendo o oráculo. Né? Mas agora ele com essa kill ele pode aí 300 de gold pra ele. Ou até mais. Vamos ver se tinha. Não tinha, né? Não tava... Não tava... O Drek não tava... Que nem o Spring. Então foi 300 de gold. Para o Fafnir. Ele pode pegar outro oráculo. Mas não pegou. O pessoal falando de KS aqui... Na verdade ele não tinha como encaixar o KS ali porque a área já tava muito longe, né? Tava longe e o Ignite já tinha acabado. E o Ignite já tinha acabado. Exatamente. Então não... Na verdade, ao contrário. Foi KS. Kill Security. Kill Security. Kill Security. Realmente. Parabéns aí pro Fafnir pelo KS. Mas o KS é bom. É isso, galera. Eu tramou o... Pera aí agora no mid. E aí, tá rolando pra cadaria. O Maô sendo focado. A gente sabe que o Jax é problemático. Só que chegou um 3 vs 1 aqui agora. O Kaleck vai pra cima ainda do Maô. Aqui, galera, pra vocês entenderem. Como o Kaleck ia morrer de qualquer forma... A gente ia até dar uma olhada. O Kaleck tá sem flash. Vai pra cima. Vai pra cima e tenta garantir a kill. Foi isso que ele fez. Mas não teve como, né? Aliás, chegou quase que foi um 4 vs 1 ali. Porque o Kingsman tava subindo. Enfim. A kill saiu para o Maô, né? Ainda saiu para o Maô, né, meu irmão? Isso que eu ia comentar antes de começar essa luta. É uma lição que o Kaleck e o Fafnir deram pra gente. Você vê que vai morrer? Não tenta fugir ainda. Vai dar o máximo de dano que você pode. Às vezes pode até garantir uma kill. Às vezes pode deixar o cara com pouca vida. Vem algum companheiro seu e termina o trabalho, né? Então, viu que vai morrer? Vai pra cima, mais do que nunca. Mas não, a galera do chat ainda disse que o Ignite tava up. Eu vou voltar o replay. Deixa que eu volto aqui, eu vou voltar. É, a voz do povo é a voz de Deus, cara. Se o pessoal do chat tá falando que tinha Ignite em cima dele, eu vou... Eu acho que merece um replay aí. Um olho no lance. Manda aí, Melão. Meu caro... Melão é comentarista, revisor de replay. É, tudo um pouco aqui. Manda o tempo do dragão e do barão. Olha só, Melão. Quando tu tá vendo aí, cara, pode rolar uma teamfight de grandes proporções. O Shen não tem ult. Tá acabando o cooldown agora. Levam a torre aqui do bot. Vamos ver se eles vão iniciar essa luta. Eles não devem saber que o Shen não tem ult. Nossa, o Kingsman ainda driblou ali o... Encantar, é isso? O encanto? O encanto da... Nossa, o Korvac aqui. É isso mesmo. O Korvac acabou errando o último dash do ult. Na parede. Foi KS. Mas qual KS, meu Deus? O do... Do Fafnir. Qual dos dois? Olha só, o rolante de infante aqui. Fafnir dá ali o ult em cima. Já o top diminuiu o dano que o time aliado toma. Se estiver dentro da bola, evidentemente. Drek ali já ultam no Fafnir. Empurrou ele. Vamos ver se o Fafnir vai explodir agora o seu ult. Antes de morrer, talvez. Agora sim, ele explodiu. O Espeão acabou encaixando ult no Lissin. Double kill aqui pro Jax. 8x8 o jogo nesse momento. Tá empatado. Olha só, o Kalen tá fugindo. Triple kill aqui pro Kalec. Que jogada. Olha só, vão fazendo o dragão, cara. Pronto, é o que eu falei. Próximo dragão é definir o mid-game. Mid-game é do influx. O Kalen pegando o Kalen. Foi duas kills pro Kalen e três pro... Pro Kalec, correto? Desculpa, manda de novo. Foram duas kills pro Kalen e três pro Kalec. Foi isso mesmo? Como se o Kingsman saiu vivo? Saiu vivo, tá. Ah, é verdade. Então uma kill pro... Uma kill pro Kalen, né? Exato. E três kills pro... Olha só, cara. Os gigantes. O Kalen já tava bacana no jogo. Ah, ele simplesmente vai lá e dá um triple kill. Até vou ver o gold dele aqui. Cara, ele quase empatou com o Shem, pra ter ideia. Porque ele tá atrás do farm, né? Uhum. Apesar de que o dragão... Deixa eu dar uma olhada aqui. O dragão foi para o time... Ah, tá. O primeiro dragão do jogo foi pro R.M. Desculpa, meu... Olha o zedisco que ele vai comprar agora. O Kalen? É. Vamos dar uma olhada. Já fechou o Infinity Edge. Só isso. Só isso. Uma Tristana com um nut suporte de Infinity Edge. Eu acho que vai incomodar. Você tem zeragem? Tá sensacional, cara. E com quatro pontos no tiro rápido. Você acha que vai incomodar, Tomoko? Eu acho que vai incomodar, meu irmão. Imagina ela... Nossa senhora, ele tá grande agora. O Kalec também tá grande. Então... Melão, manda pra mim o tempo do dragão, cara. Por favor. O dragão vai voltar aos 26 e 4. Beleza, tá aí, galera. Tá atualizado o tempo do dragão. Bom, vamos ver aqui. Opa, tirei o time do dragão. A impressão, a impressão... Não sei, eu tô com a impressão que o Kalec, apesar de tá grande, tá com pouco item. Não tem, assim, não dá. Eu tô com essa impressão. Ele tá só com o Beugeot Water e uma Feige pra quatro kills, uma assistência. E seis caem meio de gold farmado. Mas, olha, ele tá muito atrás em farm. Trinta atrás. Ele tá com menos gold do que o Shen. É que, na verdade, né, Melão? Vale a nota aqui, né? Tá com o Heart of Gold, né? É, isso que eu ia falar. E a Heart of Gold do Shen, nesse momento, tá com 477. Mas, mesmo assim, tá muito atrás em farm mesmo. Mesmo 40... 40, não, 30. Tá interessante, né? O Kalec não optou por itens de GP10. É, mas só se faz itens de GP10 no... No... No Jacks, ele estiver muito atrás, né? Então, vale a pena ir pro dano mesmo. Na porrada mesmo. Na porrada. O que você tem que fazer? Ele tem que fazer rápido ali um pouco de dano pra poder carregar esse midgame, né? Que, no caso, é a Feige, né? É... Eu não sei. Eu sou mais fã... Eu sou fã de fazer... Trinity Force primeiro pro... Pra... Pra Shen. Eu acho que é melhor pra ele. Tem mais utility. Fazer uma Trinity Force e uma GA... Acabou. É... Tá monstro já. É, eu acho que ele fechou a Build of Wonder e ele vai agora pra Trinity Force, tá? Eu acho que ele vai pra Trinity. No último jogo, ele fechou a Gunblade primeiro. Ele fechou a Gunblade primeiro? É. No último jogo que ele jogou. Não, não, não... Não está errado, né? Claro. É estilo de jogos, né? Exatamente. É preferência. É preferência. Eu acho que tem que ter a Gunblade primeiro. Beleza. Sim, a vantagem de se fazer a Gunblade é que você fica mais tanque, né? Porque o Ultimate ativo do Jacks transforma Attack Damage em Armor e... Ability Power em Magic Resist. Então, com a Gunblade, ele vai ter mais dano, né? Então, ele vai ficar um pouco mais tanque. Mas, a Trinity Force, no geral, acaba dando um pouco mais de dano de utility, né? Com o Black Speed, enfim. É, Melão Tinfat rolando aqui. Usa ali da Krins por conta do Kali. O ult do Malcai, o Fafnir vai acabar explodindo aqui. Ainda dá um ult em cima do Draek. Inclusive, o Draek, que garante aqui em cima do Fafnir. Pula aqui pela parede o Kali. Ainda rolando pancadaria, mas não. Vai ficar só por essa kill por enquanto. Ó, chega o Shen aqui. Acerta o Taut no Kale. Kalei leva Exaust. Pula em cima do Espeon pra tentar salvar. Tá sendo focado agora o Kalei. Gasta um flash ali, defensivo, o Kalei. Tão correndo atrás dele ainda. O Shen tá ainda atrás dele. Olha só, o Korvaki é pego ainda aqui pelo Maô com o Uniprision. Deixa eu olhar. Cadê a Tristana? Tá aqui, ó. Tá trocando dano com... Nossa! Quase que dá o KS aqui o Draek, cara. E se viu o que aconteceu, tubo? Com 4x4, transformado no 4x5 por conta do ultimate do Shen. E vai o Rabarão e sem contestação ainda, cara. Ô, Melão. Puts, cara. Eu ia... Bom, eu ia falar outra coisa, mas enfim. O pessoal ali no chat nos ajudou, cara. Falou que o Twitch tem a maior hand do jogo, com o Uchi, né? Depois é o Kog'Maw, com o Bill Arcane. E depois a Tristana com a passiva. Entendi. Pelo menos é o que o pessoal colou ali no chat pra nós. Voltando àquela discussão da hand. É, muito antigamente, mas muito antigamente mesmo, o Twitch conseguia bater na torre sem tomar hit dela por conta do ultimate dele. Logicamente, a Riot arrumou isso rapidamente, porque aí, imagina, você pega, vai lá, sem minion nenhum, tancando a torre, sem nada, tancando a torre, o Twitch batendo nela sem receber dano. Não dava, né? Ô, Melão. Diga. Você só pediu pra mim fazer um vídeo da campanha do Presta Barbie, eu vou fazer. Mas, assim, lá na BGS... É, eu vou fazer o vídeo, eu vou fazer o vídeo pra voltar amanhã, já. Vou fazer a campanha. Eu acho que a Gillette vai te pagar 2 milhões de reais pra cortar a Barbie, Melão. Ô, rateia aí, né? Um milhão pra mim, um milhão pra ti, né, pô? Ah, vamos discutir, vamos discutir. Não, não tem nada de discutir, só não vou fazer o vídeo. Eu vou discutir, faz dinheiro na parada? Isso, galera. Vamos arrumar um patrocínio pra mim da Gillette. Ah, ô, Melão. Até agora tu me respondeu, se foi KS... Ô, foi KS, eu falei, foi KS. Qual KS? O do Korvac, que o Fafnir pegou kill. Cara, kill steal ou kill secure? Ah, KS e kill steal, total. Ah, poxa, velho. Tô até agora aqui, te perguntando. O Korvac tinha acabado de usar o Ignite no Draek e o Fafnir foi guloso e deu o pertão W. Então tá aí, galera. Vocês estavam certos e aqui a gente é humilde e a gente já corrige ao vivo. Então tá certo. Foi KS mesmo, o pessoal do chat falou que tinha sido o Ignite no comecinho, então vocês estavam certos. Bom que a gente tem um momento replay aqui, né? O Korvac demorou bastante pra usar o Ignite, assim, demorou muito. Não teria sido ruim, imagina. Teria sido bom se o Fafnir não tivesse roubado, né? Exatamente. Ah, ô, Melão. Desculpa, o tempo do Barão e... Isso, ó, é o tempo do Barão, cara. O tempo do Barão, o Barão volta aos 31 e 23. Mas engraçado, o último jogo também foi feito aos 24 e pouquinho. 31 e 23. Beleza, valeu, Melão. De nada, Toboco. Eu acho que, cara, eu achei muito bonitinho esse placar agora do Barão e Dragão. Mas, enfim, momento nada a ver da stringa. Olha só o Fox e o Kaleck trocando um bom dano. O Fox usa aqui o Taut para a parede para tentar fugir. O Kaleck vai garantir aqui em cima dele. E olha só. É, enfurecido, cara, nesse momento, o Kaleck. E volta pra cima, volta pra cima do Draeck. Acerta ali o E, dá o Slow Root em cima do Draeck. Vê se vai conseguir fugir. O Fafnir já ultou aqui. Gasta um fecho defensivo o Draeck. O Korvac vai pra cima ainda. Deixa eu até dar uma hora se o Korvac tá ultado. Ele tá voltado ali. Ele errou muito feio o charme dele. Muito feio mesmo. Ele, assim, jogou pra trás, sabe? Completamente fora de... Não ia pegar em ninguém. Mas eles tinham que ter aproveitado mais. Dado o engage. Forçado mais o engage pra aproveitar esse 4x5. Porque quem ganhou as últimas teamfights foi o ultimate de Shen. 33 e 23. Já peguei. 33 e 20. Exatamente. 23 aqui. 20. Aqui tá 20. Nossa, o chat parece que diminui o negócio, cara. É, diminuiu um pouco. Ele diminui um pouco. Lembra, né? A gente fez uma string que o tempo era sempre menos. Enfim. Tá ali o placar pra vocês, galera. Tá 2x1 em dragões. Nossa, 2x1 em dragões. Sou estranho falar isso. Mas, enfim. Tá 2x1 aí pro time dar... Tá em fluxo. Timinuindo um pouco. Agora tá 3k só. Antes que ele tava em 5. Ó, como eu disse. O Kalec fechou primeiro o Gunblade. E agora tá indo pra... Pra... Trend Force. Ainda falta 1.300 aí de gold pra ele poder fechar as Trend Force. Vai demorar um pouquinho. Nossa, meu. Já tem gente falando que tá esperando o vídeo do Prestobaba. Ai, galera. Eu amo o LOL, cara. Galera do LOL é muito gente fina. E olha só. Vamos pra cima aqui do Fox. Se o Fox já tinha morrido ali pro Kalec. Acerta o Taunt em cima do Espeão. Mas o Espeão dá o Slown em cima dele. Leva o stun agora do Jax também. O Fox. O Fox tá com o ult. Mas não vai gastar o ult aqui. Preferiu morrer mesmo, cara. É, não tinha como ele gastar esse ult. Se ele tivesse no começo da luta. Gastar no começo da luta. Ele até salvava. É. Mas não. Porque o ultimate da Tristana podia cancelar ainda. É, verdade, né? Então, não tais com razão, melhor. Tais com razão. Não ia valer a pena. Quer dizer, não ia valer a pena, não. Ele não ia conseguir, né? É, simples assim. Ele não ia conseguir, né? Ia cancelar. Aí, vão levar... Cara, olha só a Tristana e o Jax levando essa torre. Cara, eu acho que ela durou 5 segundos. É, o Influx descobriu o caminho certo agora. Eles vão ter que forçar, gankar esse chain que vai fazer o Split Punch. Não deixar ele dar... Split Punch a gente chama quando um champion vai sozinho. Empurrar uma lane sozinho, né? Empurrar sozinho uma lane. O Shen faz muito bem isso porque ele tem o ultimate dele pra poder voltar para o time, né? Então, se o Influx continuar forçando esses ganks nele, como fez agora, como o Kalec tinha matado ele anteriormente, esse é o caminho do ouro pro Influx. Aí, olha só, meu irmão. O jogo tá 11 em 11 kills. 4 a 4 em torres. Diferença de gold na casa de 2.200. Galera, 2.200. Galera, 2.200. Pra quem tá chegando aí no low, 2.200 de gold de diferença em 30 minutos, quase 30, galera, é de boa, totalmente reversível. Não é o que vai definir, digamos assim, o jogo. E fora que, por exemplo, se o time da Influx fizer mais um objetivo global, no caso, fazer um barão ou um dragão, essa diferença vai diminuir mais ainda. Então, o jogo aí tá bem parelho mesmo, meu irmão. Digno de terceiro jogo, né? Digno de terceiro jogo. Pô, e a gente comentou daquele Insight vs Pain. Pô, é chocar esse jogo aqui. Essa melhor de 3 tá pop pra uma das melhores BGLs que a gente adorou. Pra superar aquele, alguém vai ter que matar, vai ter que usar a flecha da Ashe e matar alguém sem querer na jungle. Porque até agora o BRTT não me convence que ele fez aquilo de propósito. Não adianta. Não adianta. E é engraçado, viu, que criou uma discussão em cima disso aí, né? Tem o vídeo lá no YouTube, né, do BRTT matando o Gustavo com o Ute, né? Tipo, sem ter visão. E a galera discute lá que uns dizem que o BRTT sabia o que tava fazendo, outros dizem que foi sorte e ele disse que sabia, mas não sabia. Meu Deus, a galera discutiu lá. Tá cheio de comentário lá no vídeo. Do seu canal? Sim, sim. Tô bom que você vê. Vou dar uma olhada depois lá. O negócio lá tá tenso, essa discussão. Ó, e olha só, galera. A gente tá vendo aqui o time Dainfluxo puxando esse mid. E você fala, pô, Tô bom, o que o Shen tá fazendo lá no top? Galera, o Shen tem um ult, né, global. Então ele pode simplesmente chegar aqui nessa teamfight ultando. Ainda dá o shield pra alguém e vai desempenhar o papel dele. Já chega dando shield, taunt, dando porrada. Olha só o Drek, perdão, o Fafnir ultou aqui e também deu o ult. Uma outra sendo ultada ali pelo Shen. Kaleck vai acabar morrendo aqui. Ficou muito fora de posição, neutralizado. Bel ult do Lissane, inclusive, pra isolar ali o Jax. O Kalein vai acabar morrendo aqui. Ele tá subindo, não, ele voltou, cara, pra dar auto-ataque e morreu. Tu tá achando estranho ali a movimentação dele. O Fafnir, cara, fugiu com 90 de HP na hora que eu cliquei nele. Muito menos, ele tava com uns 40, 50 ali. Aí, olha só, o segundo barão do jogo, provavelmente indo pro time da RMA, cara. Eles não podem dar esse engage sem o Shen. Eles tem que fazer de algum outro jeito. Eles tem que forçar essa teamfight mais perto. O Fafnir tá... O Fafnir... Desculpa, o Kaleck morreu muito rápido. Ele não pode começar a teamfight. Nossa, olha só, o Fox deu aqui o taunt por trás da parede. O taunt. O SP1 ainda tá fugindo. E o time da RMA leva o barão mesmo, Melon. 2x0 em barão aqui pra isso. O Uxu mandou uma mensagem pra mim aqui, defendendo que o BRTT sabia que a Sivir tava lá. O Uxu, não adianta, velho. Pra mim, ninguém me convence que ele sabia que ela tava lá, velho. Melon, manda o tempo do barão aí, por favor. O barão volta aos 39 e 6. Valeu, desbrigado. Então, o Kaleck, ele pulou primeiro ali. Ele não pode fazer isso. Ele tem que pular um pouco depois. Ele tem que deixar o Fafnir pular, dar uma cercada no Ryuga. E depois ele tem que pular. Porque se ele pulou primeiro sozinho ali, ele derreteu. Ele simplesmente desapareceu, tá bom? E vão ser pegos agora. E olha só, vai rolar Team Fight aqui. 3x5 por enquanto. Os Uxu das Shurelias ali. O Fafnir... Pera aí, o Fafnir foi lutado pelo Zraek, cara. Ele foi por trás da parede. Ainda assim, ainda permanece... Agora sim, agora ele morreu. O Maô garantiu aqui em cima dele. O Kaleck chega pra tentar matar o Maô. Sendo curado ali várias vezes, mas ainda assim, garante aqui o No Ignite. O Kaleck garantiu aqui o No Ignite dele. O Drak aqui usa uma ward pra tentar fugir, mas não vai conseguir. O Kaleck pega essa kill. E agora, o Fox sendo focado aqui. Não tem jeito. Essa Team Fight, 3x2 pro time da Influxo. Você viu agora? O Kaleck, ele entrou depois. Ele entrou depois que... Que o Maô já tava muito... Que começou a pancadaria, digamos assim. Oi, que tu cortou a sua voz, tomou um pouco. Desculpa. Ele entrou justamente depois que já tinha rolado o Engage, algumas skills foram soltadas. Ele conseguiu demorar, ele conseguiu pouco HP, ele conseguiu tancar bastante tempo ali o Fox com o Counter-Strike dele, né? O Contra-Ataque aqui da Dodge. Acabou morrendo, né? O Contra-Ataque, na verdade, desculpa. Eu falei Contra-Ataque? Falei que sei lá. Enfim. Aí deu tempo ali do Korvac pegar aqui o Korvac e o Kaleck pegar aqui no Fox. Então, boa Team Fight agora, eles fizeram, mas também o Shen não tinha Ultimate naquela hora, né? Então eles fizeram essa Team Fight sem o Ultimate do Shen. Aqui no momento, querido Toboco, ele dá 850 de shield. 850 de escudo. É muita coisa. Deixa eu clicar aqui no Shen e a gente vai nos para a stream, cara. Tá aqui, galera. 850. Olha, o combo inteiro do Korvac deve ser mais ou menos isso? Ô, Melão, por favor, quero o tempo do Dragão. Ô, pessoal, a discussão do BITT lá, se ele acertou ou não, tal, é entre vocês aí, né? Tá? Se vocês escutam aí, tem o vídeo lá, vocês podem discutir lá nos comentários do vídeo também. Eu acho bacana a galera ficar discutindo essas coisas, interagem, o pessoal bate papo. Um defende o outro, uns defendem que sim, outros defendem que não. Então, tá lá. A discussão é livre. Ó, 39 e 38. 39 e 38, beleza, obrigado, Melão. 39 e 38. E esse jogo, já se encaminhando pro late. Já tá late. Olha os itens atristanas. Eu diria que de 30 a 35 minutos a gente começa o late game. É, quando o pessoal já tá ali com 4 itens, 5 itens, já dá pra considerar o late game. Quando só tá essas teamfights por objetivos como barão e torres de segundas torres, torres de inibidor ali. Então, geralmente é por esse tempo mesmo, né? Sabe o que é interessante, Melão? O time da RMA fez dois barões, no caso, e não conseguiu usar ele. Não conseguiu ser utilizado da aura de HP regen, mana regen, ataque damage, ability power. Simplesmente eles fizeram, entraram numa teamfight e saíram... É, porque eles entraram na teamfight muito pouco tempo depois e sem o ultimate do Shen, que tá... O ultimate do Shen tem um cooldown no momento de 2 minutos e 12. Então, quando o time do Influx quiser encaixar uma teamfight sem o ultimate do Shen, a tendência é eles ganharem. Mesmo, porque eles têm muito mais dano, né? A team comp deles dá muito mais dano. Só que o que acontece? O Shen protege alguém, ele escolhe alguém pra proteger e defender completamente. Então, quando ele estiver com esse ultimate, aí o Influx, a tendência é o Influx perder a teamfight. Melão, eu vou mandar o vídeo aqui, já que a discussão tá tão grande. Vamos mandar o vídeo aqui, galera. Tá aí no chat o vídeo do BNTT, esse link grande aí porque eu peguei lá na playlist. Tá aí o vídeo que o pessoal tá discutindo do BNTT e do Gustavo, né? Que o vídeo não é só do BNTT, né? É o Gustavo snipando no BNTT e o BNTT snipando no Gustavo, né? Esse que é o legal do vídeo. E isso na BGL5, tá, galera? Rolou esse jogo aí. BGL5 ficou 2x1 pro time da Insight. Nossa, foi muito bom essa série de jogos. Meu Deus do céu. Olha, eu comparo com essa aqui, Melão. Tá super... Esse jogo que nós estamos usando agora, entre RMA versus Influx, tá totalmente indefinido. Não, o legal é que eu gosto de séries assim. Um jogo, um time ganha muito fácil. Aí no outro jogo, outro time ganha muito fácil. Opa, olha só, uma opé forte posição levou o charme aqui da área útil do Shen, que a gente falou, olha o tamanho da barra ali do Shield. Galera que leva exaust, tá sendo anulada essa teamfight. Acabou explodindo ali o Fafnir, chega ultando. Até encaixou o Bout, mas ainda assim não foi tão efetivo. Maô permanece vivo aqui. Ele levou o Ignat, agora acabou. A gente vê os da Shureles aqui do Espeon. O Draek gasta sua GA. Olha só, ainda não explodiu aqui o seu último Malcai. Pula pela parede o Kai, mas morre ali na faca... Na espada ali do Chaco. Do Chaco, meu Deus. Do Shen, né, galera? O Espeon correndo aqui, dando um B esquisito. É porque na verdade não foi tão esquisito, né? Porque na verdade o time da RMA vai tentar puxar o mid agora. O Kalec acabou dando uma vacilada. Ele devia ter parado de bater no Ryze, né? No Maô, enquanto o Shield estava acontecendo do Shen. Mudado o foco ou recuado um pouco. Se ele tivesse ficado vivo ali mais um tempo, a posição do Kalec estava muito boa no início da teamfight. Muito boa mesmo. Ele estava a uma distância muito legal do outro time. Ele estava conseguindo dar o dano dele ali. Mas o Kalec acabou se atrapalhando ali. Ficando muito tempo em cima do Maô. E o time da RMA conseguiu virar. Uma teamfight estava praticamente perdida, né? Porque o Maô quase morreu ali sem fazer nada, né? Mas ele ainda conseguiu voltar e dar um bom dano. Ah, a espada do Shaco foi ótima, né, galera? A espada do Shaco foi muito boa. Eu acertei a espada. Só errei o nome do Shen, né? Mas está tudo bem. Está aqui. A espada Vorpal, né? Então se a gente quiser até falar bonitinho, é a espada Vorpal do Shen. Ah, lembrando. Só uma curiosidade. Acabei de me tocar disso, na verdade. O E do Shou também é Vorpal. Ah, tá. Eu não tenho o Shogat aqui para bater um papo com ele sobre essa tradução aí. É engraçado, né? Os dois... Mas em inglês também. Vorpal Blades, que é do Shen. E eu acho que é Vorpal Spikes do Shogat, não lembro. Mas é tudo Vorpal. Ah, vamos aproveitar enquanto o jogo está naquela fase morna, né? Que agora é basicamente só Teamfight. Você perdeu o Spell wardendo completamente errado aqui. Ele foi wardar dentro do barão e acabou colocando para fora ali atrás. Nossa Senhora. Tá vendo aquela ward ali? Tô, tô aqui. E era a última ward dele e ninguém tem ward no time. Ninguém tem ward. E o barão voltou. Ninguém tem sentinelas. Eu vou falar bonitinho aqui, é sentinelas. Oh, sentinelas. Ah, momento. Traduções aqui, ó. Olha só o... O Shen fingir é o W dele. É, o feint. Não, é engraçado você ler fingir. Ah, qual skill? É fingir. Ele usou fingir. É que a gente tá tão acostumado ao inglês em qualquer jogo, que assim, por mais que faça todo o sentido do mundo em português, acaba ainda, às vezes, som um pouco esquisito no nosso ouvido. O banquete do Shogat? O Shogat vai, vai o Tayus, o banquete, tipo. Imagina o cara ouvindo isso, banquete. Olha só, opa, o Kaleck aqui ficou, ele vem pelo river ali. Ficou esquisito, né? É, foi meio estranho essa subida dele, cara. Fiquei até meio com medo. Opa, o Kaleck tá fazendo aqui, cara? Bom, esse próximo barão vai decidir o jogo, Toboco. A teamfight, na verdade, do barão. Tu acha, meu caro amigo Melão? Ah, é relativo, Melão. Se sobrar só um de cada lado, não tem como saber, na verdade. Uma coisa é fato, vai rolar pancada ali aqui no barão. Ou pelo barão. Olha a velocidade do Kaleck batendo. Vamos ver, vamos ver. Eu perdi aqui, ele agora... Não, ele tá com 1.7 sem o Blood Boyle e sem o... Vamos para o só, Melão, os do Shureles aqui por parte do time da RMA. Comenta o Tenso, como a gente falou, aquela luta... Vai ser uma luta pelo barão, né? Olha só, o Fox usou Ghost, cara. É, tentar pegar o Kaleck. É, mas... Pô, pegar uma Tristana que tem Rocket Jump é um... Sei lá, né, velho? Ó, pessoal, o máximo de Attack Speed é 2.5 a mais, né? Exatamente. O Kaleck, no momento, se ele ativar o tiro rápido e o Speyer usar o buff nele, ele vai ficar com 2.5. Com certeza. Deixa eu ver aqui, ele tá com 1.9 com o Blood Boyle, vamos ver, ó, 2.5. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ó, galera, 2... É, ó, 2.5, ó, galera. 2.5. Muito rápido. E lembrando também que ele tá com... Ele tava com o Elixir. Ele tava com o Elixir de... De... O verde, né, que dá Attack Speed crítico. Acabou agora. Não sei se vai continuar com os 2.5. Opa, olha só, o Drek vai pra cima aqui, ele deu o Sonic Wave e aí, consequentemente, o Dash, o Tout encaixando e 3 ult da Sona. Nossa, o time da Influx explodindo aqui. Esse peão levou o Exaul sendo focado, Kaleck também conseguir anular o Kaleck nessa teamfight. Olha só, por enquanto, só o Nunu e o Maokai vivo. Já deu melhor GG aqui. É, tu acertou, cara. Ah, não, mas quem mandou... Adivinha quem mandou GG? Tô louco. Quem? O Maokai. Ah, tá. Ai, meu Deus. É GG, não tem nem o que falar. Aqui eles vão levar as duas tores do Nexus Shen até o Toh, inclusive. Já levaram a primeira, o Espeão e o Fafnir, que é no Nunu e Maokai, consequentemente, não tem como aguentar. É só esperar mesmo, o jogo vai acabar 21x16, provavelmente é mesmo que vai mais uma aqui, mas não. É só isso mesmo, só esperando o GG. E olha só, galera, o time da RMA virou o jogo. Vale a nota, virou. E é GG! Vitória do time RMA! Belíssima série, Tô bom, que eu tô muito contente. Muito contente. Ótimo, jogos. Digna de BGL. E lembrando, galera, os dois times vão jogar na BGS. É isso que é legal. Os dois times vão jogar na BGS.